Oi, Gabriel. É que quando você apareceu, eu acabei levando o susto aqui. Quase a cadeira caiu junto comigo. Você se assustou comigo? É quando você apareceu, eu ponho cinco cadeiras. Ah, eu não esperava que eu chegasse, né? Gostei de você conversar com a amiguinha, com a Rafaela, com a Vitória, é isso aí. Vocês são amigos, amigos da turcinha, né? No interfaz, podem interagir um com o outro. Tudo bem? Então, vamos lá. Vê que já voltou. A galerinha que voltou. Quem ainda falta? O Miguel. Eu não estou vendo mais a... Iasmir. Estou vendo o Nicole. Então, não é agora que nós vamos usar a cinta. Primeiro, nós temos uma atividade para fazer. Ok? Então, vou... Oi? Quem está falando com a tia? Estou ouvindo. Vamos para essa página aqui agora. Vamos achar todas essas páginas aqui. Nome e para a aula. Para a aula. Nome e para a aula. Nome e para a aula. Está perto de um da outra. Elas estão sempre perto. Na voz de disciplina. Vamos. Na voz de disciplina. É história. Climia e história. Climia e história. Charmissa, professora. A data de hoje, quem lembra? A data de hoje. Dia 28. Dia 28. Dia 28. Dia 28 do 10 de 2020. Isso. 28 de outubro. 28 de 10 de 2020. Muito bem. Podemos começar. Não esqueçam de nós. Escrevam assim. Para a aula. Para a aula. E o nome da tia Rita. Tudo bem, Maria Eduarda? Olha, não retornou, Miguel. Sim, aonde você está? Nessa página aqui. História. Olha para a tela. Você vai achar. Achou? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tia, já achei. Ok. Escreva para. Mãe, eu te dou. Aula. A folhinha. A folhinha. Fazendo favor. Mãe, eu te dou a folhinha. Não está dando pra ver, não? Não, não, não. Não, 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 não. É que só estava fechada. Está fechada, minha tela? Não, não. Mas agora não está mais. Ah, sim. Então, vamos lá. E as minhas, você está aí? Fala para a tia. Eu, tia, vou ver. E as minhas, você está aí? A tia está aí. O Miguel voltou. A tia não me tornou. Então, vamos lá. Virtudes que devemos conservar. Aprendemos as palavras básicas, evidentemente, de que você sabia. As palavras básicas, que é, por exemplo, na por favor, obelhada. Agora, para o diagrama. Virtudes que devemos conservar. Encontro, no diagrama, as palavras em destaque. Quem quer ler as palavras para a tia? Alguém quer ler? Pode cada um ler uma, se quiser. Gratidão. Gratidão. Paz. Respeito. Humildade. Humildade. Amizade. Caridade. Perdão e amor. Muito bem. Gratidão. Paz. Respeito. Humildade. Amizade. Caridade. Perdão. Não. 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 A gente tem que ser grato. Grato a Deus. Grato a nossa família. Grato a nossa escola. A gente tem que agradecer tudo que a gente conquista e que a gente tem. Paz. Precisamos ter paz. Respeito. Não é só o pai velho. Respeitar o irmão, o colega, o pai, a mãe, a família, as pessoas que nós não conhecemos. Temos que respeitar todos. Não é isso? Humildade. Ser humilde com o que a gente tem. Amizade. Que palavra linda. Ter amizade. É muito bom ter amigo. É doar o que a gente tem. Perdão. Perdoar. Perdoar que alguém, às vezes, não falou bem com as linhas. Não sou para tomar. E amor. Ah, que palavra linda. Vocês não sabem? Essa palavra amor. A palavra linda que existe. E tem as palavras todas. É isso? A mais um e dois outros. Então, vocês têm que achar essas palavrinhas aqui dentro. Vocês podem circular e depois pintar. Tudo bem? Circular e pintar. Oi, Trelas. Circular e pintar. Para poder aparecer bem. Também vou achar. Tio, eu já terminei. Oi? Tio, eu já terminei. Tio, eu já terminei. Então, vamos achar essas virtudes. Virtudes que devemos conservar. Vocês vão achar essas palavras aqui dentro. Paz, amizade, amor. Paz, amizade, amor. Pode achar. Vocês podem achar? Riscar para não se perder. Eu achei, amor. Aí vou riscar a palavrinha amor. Achei, perdão. Vocês também estão achando? Aí vou riscar a palavrinha perdão. Achei, amizade. Vocês também estão achando? Sim, eu posso pintar depois que... Até deve, para ficar um colorido e ver melhor. Achei, caridade. Caridade. Aí eu vou riscar. Caridade, amizade e amor. Por enquanto, achei quatro. Achei humildade. E eu já acabei. Vocês acharam humildade? Eu achei. Achei gratidão. Respeito. Falta a palavrinha paz. Ih, meu Deus. Onde eu vou achar essa palavrinha paz? Estou procurando. Será que alguém me ajuda? Estou procurando. Está em cima e embaixo. Achei amizade. Achei amizade. Onde está a palavrinha paz? Onde está a palavrinha paz? Onde está a palavrinha paz? Está em cima. É para cima. Está em cima. Onde está a palavrinha? Está em cima? Está em cima. Ela está em pé. Ela está em pé. Ela está em pé. Ela está em pé. Ah, eu estou só. Ah, entendi. Deixa eu ver se eu acho. Está em pé. Está em pé. Achei. Achei a palavra paz. Nossa, palma. Achei. E vocês? Vocês acharam tudo? Já. Vocês acharam tudo? Já acharam tudo. Nossa. Amor, perdão. Amigado. Amigado, humildade, gratidão, respeito e paz. Eu não acredito. Eu não acredito. Só não sei se eu não achar. Não sei a gente. Ah, Vitória ainda está procurando. Vamos ajudar. Eu também estou procurando. Fala que a gente ajuda. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Luísa, Luísa. Está aqui. Eu sei. Eu sei. Eu já achei. Está, está, está. Vamos à correção. Olha aqui, Via. Legal é fazer com a reguinha, tá? Mas aqui a tia está bastante. Obrigada, tia. Tudo bem? Todos fizeram a correção. Sofia, você está aí? Tia, ainda não. Tá. Sofia, você está aí? Responde para a tia. E as minhas, Sofia? Estou. Está com essa folhinha? Ah, essa você pegou? Você acertou? Sim. Está conseguindo achar de palavrinha? O quê? Está conseguindo achar de palavrinha? Vou buscar a palavra? Sim. Ah, legal. Olha lá, Gabriel até pintou. Legal. Quem quiser, você está aqui? Quem quiser, se já tiver tempinho, tá? Eu vou falar uma coisa com vocês. Quando acabar, nós vamos limpar a nossa mesa. Para não precisar nada, nem livro. Eu, no meu caso, eu tenho agenda, eu tenho caderno, eu vou tirar da mesa. Tá? E vocês vão fazer o mesmo. Nós vamos fazer a arte. Então, vocês têm que estar com tudo limpinho aí. Outra coisa. Acabou de usar tinta, ficar de usar, vai tampar direitinho e guardar. E nós vamos usar ainda, em outros dias. Ok? Quem acabou, mostra pra tia. Só vou para a aula de arte. Quando todo mundo vai ficar pra cima, eu te ligar. Maria do ar, já está conseguindo? Não tem a tela, hein? Eu não estou vendo a tela. Bela? Eu acho que a Bela tem o que está ali. Ah, ela aí. Vamos, vou mostrar pra tia. Estou te mostrando. A gente vai passar pra próxima. Depois, tinta. Senão, não vai dar tempo. E circular já é importante. Pronto. Vamos guardar. Aqui, aqui. E vamos guardar tudo. Mesa limpa. Para não precisar nada. Para não precisar nada. Vamos pegar o pratinho. Pegando o pratinho. Miguel, se você estiver sem pratinho, você faz com uma folha. Não tem problema nenhum. Aqui, tia. Eu encontrei. Ah, encontrou? Ok. E quem não tiver, era só fazer a voltinha, o contorno e recortar. Então, todo mundo mostrando o pratinho, pra tia. Deixa eu te falar. Todo mundo mostrando o pratinho, pra tia. Todos chegaram. Sofia, você pegou esse material lá na escola? Não. Então, a tia Rita fez um kit com materiais, onde nós pintamos a tela e fizemos a nossa telinha e eles guardaram. Você pegou lá na escola, Sofia? Eu acho que perdeu a conexão. Presta atenção no que a tia Rita vai falar. Vocês não têm um pratinho inteiro? Vocês têm um pratinho inteiro. Olha aqui. Vocês têm um pratinho inteiro. Vocês vão dobrar o pratinho. Eu tô com um de plástico aqui, que é o que eu tenho. No momento. O que vocês vão fazer? Olha a pratinho aqui, todo mundo. Rafaela, você está com o seu pratinho? Já? Já pegou? Então, vamos fazer. Tá bom? Tá bom? Minha mãe tá em uma reunião logo da aula de artes, aí eu não consigo fazer sem ela. Mas eu disperto, tá amor? Então, vamos lá. Vocês vão pegar o pratinho? Oi, Fia. É esse pratinho? É o pratinho do quê? É o pratinho do kit. É o pratinho do kit. E ele? Oi, Tia. Tô usando o pratinho do kit. É o pratinho do kit, Tia. Galerinha. Galerinha, é o pratinho do kit. Não tem outro pratinho pra usar. Eu só mandei um. Isso, vamos lá. Vamos dobrar. Fazer igual um pastel. Ah, eu fico imaginando um pastel. Que delícia. Não tá assim? Dobraram? Dobra bem. Faz assim. Pra marcar. Marca bem. Presta atenção, hein? Marcou? Marcou bem? Agora vão abrir. Faz uma linha no meio. Pega uma reguinha ou segue o caminho. Faz uma linha onde vocês dobraram. Uma linha aqui. Aqui, vocês vão cortar. Já a Rita só marcou. Vocês vão cortar o meio. Com a ajuda do adulto. Vocês vão cortar. Já a gente tá cortando. Estou dividindo. E eu dividi. Cortar. Dividi. Pronto. Um eu guardo. Esse que sobrou, vocês vão guardar no kit. Porque nós vamos usar outro dia. Não jogue fora. Nós vamos fazer uma outra atividade. Tudo bem? Então. Fizeram? Cortaram? Põe aqui do ladinho. Isso. Põe assim. Agora vocês vão pegar uma folha. Eu vou mostrar pra vocês o que é que vocês vão fazer. Mais ou menos. Uma tartaruga. Tá? Se vocês quiserem colocar as outras patinhas, as outras nadadeiras, vocês podem. Como eu vou colar, a parte das nadadeiras não vai aparecer. Tá? Que a gente sempre sabe que tem quatro. Não é isso? Eu só coloquei com dois como que está na frente e que o de trás não tá aparecendo. Ok? A Tia Rita colocou de um jeitinho. Como que estivesse só aparecendo a parte da frente. Então, vamos lá. Vocês vão recortar ao menos dois pezinhos. Ao menos dois. Vamos primeiro. Mais patinhas, assim, os pezinhos. Olha aqui. Vocês vão recortar. Fazer dois. A cor que vocês tiverem em casa. Não cola agora, não. Não faz colagem agora, não. Espera um pouquinho. Vocês vão cortar. Tudo bem? Deu para olhar aqui o pezinho? Parecido com uma meia. Igual uma botinha. Cuidado com essa cola aí, hein? Está passando muita cola aí, hein? Cuidado. Não precisa colar agora. Vocês vão fazer como se fossem. Duas meinhas, duas botinhas. Parecida com o pezinho. Olha aqui. Vamos fazer. Vamos fazer. a cabecinha, pescocinho aqui e a voltinha. Vamos pensar, assim, numa lâmpada, um pouquinho em baixa fina. Vamos pensar nisso. Quando acabar, me avisa de fazer isso. E depois eu vou dizer um outro passo que vocês vão fazer. Eu colei bolinha. Mas vocês vão fazer de espera aí. Sim, agora tem fé. Não dá pra ver. Mateus fez. Tia Rita vai colocar. Depois que vão colar. Agora não. As patinhas, Miguel. Então, eu coloquei só duas. São quatro. Que tem as nadadeiras. Mas como fica de frente e a gente vai colar, não vai aparecer. Mas se vocês quiserem fazer juntinho assim, de dois em dois, colocar mais, não tem problema. É uma tartaruga. Quem já fez, mostra pra tia. Quem já cortou. Não pode fazer nada. Colar nada ainda. Olha aqui. Não pode colar ainda. Tá dando pra ver? Não pode colar. Colocar. Pra vocês verem melhor. Tia, eu já fiz as pernas. Agora vamos a cabeça. E olha como que fica depois que cola. Então, vocês já fizeram isso. Falta o rabinho. Pega uma partezinha. Faz igual um triângulo. Faz o pé. E a água. Oi, tia. Fala, Gabriel. Oi. E como é que faz a cabeça e a perna? A perninha? E o pé. Você faz igual uma botinha. E o pé? Faz igual uma botinha. Igual uma botinha. E vocês sempre desenham. Eu fiz quatro. Mas eu fiz duas como que estivesse só de frente. Tá bom? Como que estivesse assim, ó. Só de frente. Aí não dá pra ver. E a mão está com a peça. Olha a cabeça. Vou mostrar ela pronta. E aqui embaixo. Parece até uma colher se a gente fizer assim, ó. É esse jeitinho. Com o biquinho mais pra ponta. Pra fazer o formatinho aqui da boca, olha. Aqui afina um pouquinho. É uma tartaruga. É uma tartaruga. Será que palavrinha a gente vai aprender, hein? Em sílaba? Olha aqui, ó. Pescozinho. Né? Tem que fazer compridinho, porque depois vai colar. Então, ó. Tem que ficar... Agora, quem que tem que fazer o rabinho como se fosse um triângulo. Ó, eu te tirei pra trás. Vocês vão colar na parte de trás. O pratinho, vocês vão fazer como se fosse pé. Como se estivesse na parte de cima. Vocês não vão colar aqui atrás. Aqui. Na parte fundinha. Vai ser a frente. A parte fundinha vai ser a frente. Tá? Então. Vocês vão colar. Tia Rita, que bolinhas são essas? Vocês não vão fazer bolinhas. Quem tem tinta, vai pintar da cor que quiser. Então. Tia, com pincel, vai gastar muito? Que tal vocês fazerem pintura a dedo? Vai sujar só um dedinho. Vai colocar o dedinho e vai fazer um monte de bolinha nela. Como se fosse o casco. Não é isso? Ela tem um casco. A cara passa. É como se fosse. Vocês gostaram dessa ideia? O que vocês acham? Responde para a tia. O que vocês acham? Fazer com o dedinho. Sim. Com o dedinho. Eu gostei. Sim, eu gostei. Gostou dessa ideia? Então, vocês vão fazer da cor que vocês quiserem. Tá? Aí, pega o dedinho. Vai na tinta e... Aí, começa a fazer aqui. Por que que a tia Rita falou assim? Põe um paninho do lado. Um perfex, né? Um paninho que possa. Mamãe que vai saber. Aí, o papai. A vovó. E o papelzinho toalha. Tá bom? Quem quiser pintar, né? Usar o pincel, não tem problema. Mas lembre-se que temos que usar... Pode usar papel picado. Pode ser em forma de círculo. Em forma de quadrado. Não tem problema. Né, Matheus? Não tem problema. Pode ser o corpinho, o casco, a carapaça. Vocês vão enfeitar da maneira que vocês quiserem. Não esqueçam. O olhinho e a boquinha. Tá bonitinho, olha. Olha que gracinha. Vocês gostaram do meu? Pode fazer pintura a dedo. Vocês estão conseguindo? Fala pra tia. Tia, e o rabo? Tá aqui. Tá aqui. Cola atrás. Como se fosse um triângulo. Agora eu vou virar pra frente. A carparuquinha. Muito bonitinha. Alguém se mexe com uma música da carparuquinha? Fala pra tia. Cadê você? Maria Luísa. Gosta de cantar. Vitória gosta de cantar. Valentina. Cadê a galerinha que gosta de cantar? Miguel? Miguel? Tá fazendo? Tartaruga. Aí vocês podem colar numa folha e fazer desenhos. Ou vocês podem também não colar. Colar aqui, ó. Um palito de picolé. Até segurar. Aí pode fazer até um patrinho. Olha que legal. Isso. Olha o de Matheus. Parabéns. Obrigada. Agora, Matheus. Pinta. Vamos pintar. Pode usar a figura verde, Matheus. Pode usar essas bolinhas aqui. Usa a tinta. Aí molha o dedinho. Pode ser colorido. A cor que quiser. Pode fazer em forma de quadrado. É a cara ou tá? Coisa boa. Colocar o dedo na tia. Oi, Miguel. Você tá onde? Fala com a tia. Você tá onde? Na cabeça? Você já está onde? Você já fez o que? Eu tô fazendo na cabeça dela. Ó, eu vou mostrar pra você a cabecinha. E botar na bala. Como é isso? Tá vendo? Sabe o que que parece a cabeça? Não sei quando a gente pega um balão. Ih, legal. Olha o dedo dele. Muito bom usar de cuidado. Cuidado para não sujar aí nada, hein? Por isso que eu falei. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Cuidado com a mesa. Onde vocês estão. Cama, sofá. Miguel, me mostra aí. O que você tá fazendo. Olha, tá usando duas cores? Pode dar. Pode dar, vai. Lembrando, uma coisinha aqui. Depois, guarda. Nós ainda vamos usar a tinta. É que cachorro, hein? Ih, agora o amarelo. Legal. Tem duas cores num dedo só, ali. Três cores. Pintando sete, hein, galera? Olha, Luísa, canta uma música. Da Tartaruguinha. Eu acho que tem uma musicinha assim. Vou contar a história da Tartaruguinha. Como que tem uma musicinha? Tia, onde vocês estão? Olha pra tela, Miguel. Você vai perceber. Você já fez a cabecinha? O que tinha? A cabeça. Fez a cabeça? Eu tô fazendo. A minha avó tá me ajudando. A vovó tá me ajudando. Isso, é maravilhosa. Isso, vovó maravilhosa. Essa tarefa é pra família. Você tem que usar tesoura. Vocês não podem estar usando. Nossa, fantástico. Essas são as coisas que a gente tem. Aí, não é? Fica de cores. Aí, tem que ter fico de cores pra cada um. Oi, Tia. Eu vou experimentar com quem? Não entendi. Eu vou experimentar com quem é, Tia. Deixa eu ver você. Peraí. Deixa eu levantar aqui. Ah, despertado. Cuidado pra não sujar nada aí, hein? Que lindo. Amei. Tá lindo. Perfeito. Perfeição de parabéns, hein, galera? Essas minhas que sobrou, olha, despertáculo, chovendo de costas, vira de frente, isso. Que linda. Põe pra secar. que linda. Que linda. Lindo, lindo. Parabéns. Essa que sobrou, novamente, dentro do vídeo, pra não perder. Ok? Para não perder. Deixa eu ver. Olha aqui. Miguel, quer me ajuda? tia, tia, tia. Quer ajuda da tia? Tia, o senhor é o meu. Eu já coloco o cabelo. Isso vê, minha princesa. que espetáculo. Yasmin, sua linda. Você é muito linda. Ficou linda. Parabéns. Lindo. Estão caprichando, hein, galera? Então, semana que vem, a gente vai deixar uns vídeos lá, depois, novamente. Mais coisinhas, para o senhor dar. Miguel, quer ajuda? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tia, eu estou nas bolinhas. Estou fazendo as bolinhas. Tia, 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 tia. Aqui a Oliveira, que está pintando. Está muito legal. Muito legal. Oi? Que linda. Parabéns, Maria Luíza. Que grafinha. Show. A nossa tartaruga. Tartaruga linda. Um espetáculo. Deixa eu falar. Não o único que o outro. É para guardar. Esse outro pedacinho aqui. Esse aqui, ó. É para guardar. Não pode fazer dois. Está bom? Alguém mais? É o encontro das tartarugas. Matheus, enquanto os amigos estão fazendo, mostra a sua tartaruga e fala uma frase. A tartaruga é muito bonitinha. A tartaruga é muito bonitinha. A tartaruga é muito bonitinha. Depois, você vai escrever essa frase aí que você falou para mim. A tartaruga é muito bonitinha. Agora vamos para a Maria Luíza, que já me mostrou a dela. Maria Luíza, mostra novamente. Mostra uma frase. Mostra uma frase. Mostra uma frase. Olha que eu lembrei a boca. Está assim. Lindo. Agora faz uma frase. Agora faz uma frase. Agora faz uma frase. Parabéns, Maria Luíza. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Oi? Oi? Não estou ouvindo você. Não estou ouvindo você. Ela ainda não, Maria Luíza. Não estou ouvindo você. Não estou ouvindo você. Não consegui ouvir. Você vai me falar na hora da leitura. Eu não ouvi. Agora que sua mãe falou. Está bom? Quem mais? Já fez? Vai mostrar e vai falar uma frase. Nossa, olha ali. A da Valentina. Mostra a Valentina. A deus. Olha que linda a da Valentina. Valentina, faz uma frase. Está linda a Valentina. Faz uma frase. Já chegou. Já chegou. A minha tartaruga é muito fofinha. Repete. A minha tartaruga é muito fofinha. É muito fofinha realmente, essa tartaruga. Muito linda. Quem mais tem isso? Quer mostrar e falar uma frase? Fica lá com a tia. Quem mais tem isso? A tartaruguinha. E quer falar uma frase? Vitória, mostra a sua e fala uma frase. Miguel, estou querendo ver a sua tartaruga. Ainda não vi. Sim. Não vi de bola. Não vi da raça. A cola está... A tia está secando. Ah, está para me escorrer? Não vi de Nicole. Cadê ela? O Camilo. Olha. Ela virou uma gatinha. Tia, olha. Minha amiguinha ali, a Valentina, virou uma gatinha. Quem mais vai me mostrar? Ah, Miguel. Olha, tia. Oi, Miguel. Oi, prazer. Eu não vi, Miguel. Eu estou vendo... Está lindo. Parabéns. Parabéns, Miguel. Faz uma frase sobre ela. Aonde, tia? Falar para mim. É só falar. É só falar. Quer falar uma frase? Inventa uma frase. A tartaruga é bonita. A tartaruga é bonita. Todos acabaram? Para mostrar para a tia. Deixa eu ver. Nicole ainda não vi a sua. Tia, eu vou cortar essa tinta. Ô, tia. Não dá como tu tá, hein? Tia. Oi. A minha tartaruga é linda. Deixa eu ver. Eu quero que você... Eu quero que você mostre para a tia. Olha. Deixa eu ver. Tchau. 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 Muito bacana. Você tem tinta também. É, Lidia. Mostra de novo, Lidia. Quer falar uma frase, Gabriel? Sobre a sua tartaruga? Quer falar uma frase sobre a sua tartaruga? Quer? Então, vamos lá. Quem ainda não mostrou? Nicole. Nicole, o que você está fazendo? Nicole, o que você está fazendo? Fala para a tia. Tia, eu já acabei. Então, me mostra. Mostra para a tia. Eu quero ver. Vou mostrar. Vou mostrar. Que linda. Parabéns. Muito bem. Muito linda. Muito linda. Amém. Amém. Quem ainda não gostou da tia? Eu ainda não vi de belas. Mostra, Bela. Que linda. Lindo. O drogou. Muito bem. Deixa a tia Rita dar um recadinho. Quem ainda não pegou o vídeo lá na escola? Quando for lá na escola, elas vão lá na sala e pegam. Quem ainda não pegou esse vídeo? Eu fui lá na escola ontem e vi que ainda tem kits lá. Amigos que ainda não pegaram. Está lá preparado. Está lá preparado. Daqui a pouco vem Natal. Vem o dia da bandeira. Então, nós vamos utilizar. Não é isso? Isabela, faz uma frase da sua tartaruga. A frase que você quiser. A sua imaginação. Todos acabaram? Todos? Quer falar dela? Estou esperando. Repete. A tia não ouviu. O que é? Oi? Não ouvi a frase. Faz uma frase sobre a pessoa. O que é? O que é? Não ouvi. Tia, já acabei. Já acabei. A tia agora, Isabela, quer que você faça uma frase sobre a sua tartaruga? Tia, não estou entendendo. Tia, não. Tia, a tia está falando da Isabela. Isabela. Sem som. Eu não estou sem som, não. Agora, vocês vão pegar um papel. Ih, lá ele pintou. Parabéns. Vocês vão pegar um papel. O que é? 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 Ah, fala, minha linda. Fala a frase. A tartaruga, coração. Nossa, que frase do amor. Que frase linda. Parabéns, Yasmin. Agora, tem um desafio. Eu quero saber quem é que vai escrever numa folha bem grande o nome tartaruga. Vamos lá. Vou contar até dez. Um. Vocês vão escrever tartaruga. Tartaruga. Dois. Três. Vocês vão escrever a palavrinha tartaruga. Deixa eu ver quem vai escrever. Quatro. Tartaruga. Cinco. Tartaruga. Tartaruga. Seis. Seis. Olha vocês. Olha vocês aqui. É de todo? Que legal. Olha. Vocês. Tartaruga. Seis. Muito bem. Oi. Oi. Olha vocês. Tartaruga. 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 Ok, 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 oito, nove, dez, mostra para mim a palavra tartaruga, deixa eu ver quem está mostrando. Tartaruga, que legal, já vim de Miguel, Matheus, a palavra tartaruga não, Matheus, cadê a sua palavra tartaruga, Matheus? Perguntar onde, Matheus? Cadê a sua palavrinha? A tartaruga, vamos lá. Parabéns para vocês, galera, fizeram a tartaruga, ainda escreveram a palavra tartaruga. Tartaruga, tá um espetáculo, tartaruga, parabéns, galera. Um beijo para vocês, até daqui a pouco. Tartaruga, vamos mostrar, vamos mostrar a tartaruga. Tartaruga, mostra a tartaruga, mostra a tartaruga, mostra a tartaruga, olha a tartaruga, vamos mostrar. Tartaruga, olha a tartaruga, olha a tartaruga. Tartaruga, olha a tartaruga, seeking a tartarina Bureau médio. Tartaruga, olha a tartaruga, olha a tartaruga, olha a tartaruga, olha a tartaruga.